Olá pessoal, estamos aqui ao vivo, agora já para a apresentação da Paola de Mello, que foi aqui uma convidada nossa que aceitou participar no nosso canal, para ensinar aí para a gente sobre as primeiras fases da Terra, do planeta, e gostaria primeiramente de agradecer a Paola por ter aceitado o convite, de vir aqui participar com a gente e ensinar sobre esse tema tão legal. E para apresentar um pouco, a Paola é geóloga formada pela UFMT, possui mestrado e doutorado pela Universidade de Campinas, e atualmente está fazendo um pós-doutorado na USP com pesquisa de aplicação de isótopos de chumbo como ferramenta forense para rastreabilidade de ouro, oriundo de atividades de garimpo legal e ilegal na região amazônica. Então, esse é um breve currículozinho aí da Paola, que vai aqui conversar com a gente hoje. Seja bem-vinda, Paola. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite aí para fazer a palestra no canal. E aí, vamos iniciar já? Pode começar. A sua... Eu acho que a sua tela não está compartilhando mais. Vou compartilhar aqui. Pronto. Aí você tem 20 minutos para apresentar. Estou brincando. A gente não estabelece limite de tempo. Pode ficar tranquilo em relação a isso. E aí, as perguntas do pessoal, a gente responde no fim. Pode ir aí sem grandes pressões. Eu vou ficar aqui em plano de fundo, vou tirar a minha camarazinha, mas qualquer coisa eu volto a aparecer para participar novamente. Geralmente, eu só volto a aparecer no fim, quando acaba, para ler as perguntas para você. Então, uma boa apresentação para você e vamos nessa. Obrigada. Bom, obrigada novamente pelo convite. Vou começar, então, a palestra. Quando o Lucas me convidou, eu fiquei super feliz. Aí, como eu trabalhei, né? Minha pesquisa de mestrado e doutorado com rochas arqueanas. Então, é um tema que me dediquei bastante tempo estudando. E é um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar, porque acho que era aquela geologia bem legal, assim, que todo mundo pode ouvir. E vou falar um pouquinho, então, sobre a geologia da terra primitiva. Bom, começando, então, com a formação do universo, né? O Big Bang. Paula, só um momento. É que não está mostrando a apresentação. Está preso no primeiro slide. Não. Ainda não? Não. Ela está mudando, mas não está em formato de apresentação. Ela não está... Ela cheia, é isso? Isso. Será que há alguma forma no compartilhamento da tela? Se colocar, compartilhar só a tela do... Do PowerPoint, talvez? Eu acho que estava. Peraí, deixa eu tentar de novo. Eu estava compartilhando só o PowerPoint. Não sei o que aconteceu. Agora, foi? Não, continua. Eu acho que... Ah, tem que ir em apresentação de slides. Nessas abas de cima, está vendo? Início, design, transição. Aí, apresentação de slides. Esse. E aí, tem que modificar uma... Configuração que eu tenho que abrir aqui para ver agora. Um exemplo. Porque é só um detalhe. Aí, clica em configurar apresentação de slides. Aqui? Isso. E aí, pô, é que eu não estou conseguindo enxergar agora. Tem que clicar em apresentada por uma pessoa. Agora. Pronto. Foi? Foi. Agora está certinho. Então, dá. Vamos lá. Bom, então, voltando aqui, né? Para começar falando da Terra Primitiva, a gente vai só iniciar falando, então, como que se formou a Terra e está relacionado com a formação do Universo, né? Com a teoria que a gente tem hoje em dia de que o Universo se formou através do Big Bang. Uma grande explosão que deu origem a todos os elementos que a gente conhece. Essa grande explosão, então, que formou os elementos. Eles se agruparam, se formaram nuvens de poeira, né? De gases. E essas nuvens foram colidindo, se chocando e gerando cada vez mais elementos. Até com o passar do tempo, elas se aglutinaram em planetesimais, que foram evoluindo para protoplanetas. Até formar, então, os planetas como a gente conhece hoje. Então, nesse início do Universo, a gente tem o que a gente chama de acreção planetária, né? Quando essa formação da nuvem de gases e poeiras começa a formar os planetas inicialmente. E a gente tem a formação da Terra lá por volta de 4,54 bilhões de anos atrás. Então, essa idade que a gente tem, ela define o início do período adeano, que é o comecinho da Terra, né? A Terra primitiva, então. E esse adeano, ele vai até 4 bilhões de anos atrás. Como que a gente sabe, então, que a Terra tem essa idade, né? O Universo se formou há mais ou menos 13,7 bilhões de anos. E existem alguns cálculos por ondas físicas que conseguem ser pela radiação de fundo do Universo. E se consegue calcular mais ou menos a idade do Universo. Já em relação aos planetas, aqui na Terra, a gente consegue essa idade principalmente através de meteoritos, que também se formaram nesse início do Universo, né? Do Sistema Solar. Então, esses meteoritos aqui, eles são corpos bem primitivos. E alguns deles caíram na Terra, estão na Terra. E a partir deles, a gente consegue, então, ter uma ideia de como eram esses corpos primitivos que existiam no Universo durante a época da formação do Sistema Solar. Então, nesse período aqui, da formação do planeta, né? Do início do planeta, a gente tinha uma alta taxa de radiação. Porque a gente tem, então, a formação dos elementos clínicos, né? Então, a gente estava tendo fusões nucleares. Então, tudo isso causava uma radiação muito alta. E, além disso, uma alta temperatura por esse choque, essas colisões. Então, o planeta, ele tinha uma temperatura bem mais elevada do que ele tem hoje. E isso também estava relacionado com esses corpos que estavam aqui girando na formação da nebulosa solar, né? Então, todos esses corpos se chocando. E muitos deles bombardeavam a Terra primitiva. Então, a gente tem uma fase que a gente chama de bombardeamento de corpos extraterrestres. Que ajudaram depois, né? A formar a Terra como a gente conhece hoje. E, durante esse período, a gente tem também o processo de diferenciação interna da Terra. Em que a Terra vai se separar num manto, num núcleo e numa crosta. A gente tem aqui, então, as camadas internas da Terra, né? A gente vai tendo a separação desses elementos mais ferro, níquel, no núcleo e no manto. Enquanto a crosta, ela vai ser formada pelos elementos mais leves, mais silicáticos. Então, a gente tem essa ideia da Terra jovem como esse local bem hostil, né? A gente teria rios de lavas, o bombardeamento dos corpos extraterrestres caindo constantemente. Relâmpagos, fumarolas de vulcões soltando gases de chofre aqui na atmosfera. Chuvas de, talvez, metano e gases que, hoje em dia, são tóxicos, né? Então, essa é a ideia que a gente tem dessa Terra jovem. Esse autor, ele faz vários desenhos de geologia planetária, sobre a formação dos continentes. É bem legal, tem no site várias imagens, se alguém se interessar. Então, a gente tem esse conceito da Terra como um ambiente bem hostil, mas, ultimamente, nos últimos anos, principalmente em relação ao adeano, essa mentalidade vem se mudando um pouco, devido aos registros que a gente vem contando no tempo geológico. Então, esses registros arqueanos, principalmente adeanos, eles são muito raros, eles se localizam em locais muito específicos. E, conforme o nosso conhecimento vai avançando, a gente tem hoje, por exemplo, o conhecimento de que a gente teria oceanos com formação de vida já no adeano. Então, lá em torno de 4.000.000 de anos, a gente já teria uma visão de um ambiente que não seria tão hostil quanto essas primeiras reconstruções. Então, esses pedacinhos de registros arqueanos e adeanos que eu falei, aquela foto antiga, a foto do slide anterior, mostrando os vulcões, tudo isso, é o que a gente acha que a gente vai estudar, a expectativa, que vai ser aquela coisa de aventura, muito legal ver vulcões, ver o adeano, ver tudo se formando. Enquanto, na realidade, o que a gente vê? A gente vê pedacinhos desses continentes adeanos e arqueanos preservados, principalmente, nos terrenos cratônicos ao redor do mundo. Então, a gente vai ter aqui fatias bem pequenininhas desses primeiros continentes preservados ao redor de crátons em todo o mundo. E a gente tem acesso à idade dessas rochas, a partir da geocrinologia, os avanços na geocrinologia, principalmente a partir do século passado. Então, a gente consegue fazer a datação desses pequenos pedacinhos de crosta primitiva preservado no mundo. E a gente consegue saber, então, que todos esses pedacinhos, um dia, eles já foram um só. Então, a gente imagina, né, a partir da teoria que a gente tem, de que se formou, primeiramente, um supercontinente, onde diversas massas com idades parecidas se aglutinavam e formavam supercontinentes. que depois, com o passar do tempo geológico, conforme foi surgindo, né, a tectônica de placas foi aumentando os processos de retrabalhamento crustal, os processos de abertura de oceano, de subdução. Então, esses supercontinentes antigos, eles foram sendo retrabalhados e foram, então, se distanciando uns dos outros. A gente tem algumas reconstruções desses supercontinentes arqueanos, mas, assim, não tem nada muito bem definido na literatura, porque são pedacinhos muito escassos preservados nos terrenos cratônicos. Então, para você fazer grandes estimativas de reconstrução de como eram esses supercontinentes, a gente tem um conhecimento certo limitado, né, Então, a gente tem o registro antigo da Terra, aqui o adeano e o arqueano, né, então, como eu falei, o adeano em torno de 4,6 a 4,0 bilhões de anos, e a gente tem um período arqueano de 4,0 a 2,5 bilhões de anos. Então, essa figurinha é legal, porque a gente vê que esse período é quase metade da história da Terra. Então, a maior parte da história da Terra, a gente não tem acesso a ela, e ela está preservada naqueles pequenos bloquinhos, pequenos, né, nos crátons ao redor do mundo. Então, a gente tem que, literalmente, desvendar um quebra-cabeça a partir desses pequenos fragmentos que a gente tem preservado, e tentar reconstruir essa história que é uma boa parte do planeta. Então, do adeano para o arqueano, a gente começa a ter, então, o fim do bombardeamento, né, dos corpos extraterrestres. A segregação, a diferenciação do manto, ela começa a ter essa segregação de material rico em elementos incompatíveis. Já no fim do adeano para o arqueano, a gente já vai ter a formação de rochas graníticas e de rochas sedimentares, como eu mostrei naquele slide de como a gente achava que era, né, a terra primitiva para o que a gente imagina hoje, a gente já sabe que a gente tinha algumas bacias sedimentares, inclusive formações de rochas graníticas. E no arqueano, a gente tem, então, uma terra com uma atmosfera sem oxigênio, né. A gente vai ter também uma transição importante, que vai ser a transição de uma crosta, que ela era primordialmente máfica, e ultramáfica para uma crosta que vai se tornar cada vez mais continental e cada vez mais félsica. E aqui no período arqueano, a gente tem basicamente a época onde se formaram os continentes. Existem várias estimativas para essa taxa de formação, de crescimento crustal, mas uma média que, mais ou menos, do que vários autores acreditam, né, que 60% a 70% dos continentes se formaram aqui no arqueano. E depois passaram por todos esses processos de retrapalhamento até ficarem preservados como alguns núcleos perdidos aí no meio dos crápagos. Os registros mais antigos que a gente tem da terra, o mais antigo que a gente encontra hoje é um fragmento de um zircão. Então, é um mineral de zircão que foi encontrado em rochas cortisíticas aqui do oeste australiano, na localidade de Jack Hills. Jack Hills está localizado aqui, né, no Cratoon-Wilber, na Austrália, e existem aqui na Jack Hills essas formações de rochas sedimentares, que são rochas cortisíticas, né, rochas sedimentares que foram metamorfizadas, e dentro dessas rochas a gente conseguiu encontrar minerais de zircão de idade de até 4, perdão, 4,4 bilhões de anos atrás. A gente tem idade de 4,4, que seria a mais antiga, mas elas variam até 3 bilhões de anos atrás. Então, é uma rocha sedimentar que a gente conseguiu recuperar, né, minerais de zircão que mostram a evidência de que no adeano a gente já tinha a formação de zircão. Então, o que se imagina, como se imagina que esse zircão se formou, né? Acredita-se que ele seja oriundo, sim, de rochas graníticas de idade adeana. Então, essa rocha foi foi erodida e depois foi, esses zircão foram incorporados até ficarem preservados aqui nesses quartzítios. Essa imagem é super bonita desse artigo que fala um pouco sobre a morfologia desses zircões, né, dos zircões de Jack Hills. E a gente consegue ver que eles têm um crescimento do sistema urânio-chumbo. A gente tem esses anéis de crescimento bem concêntricos, bem desenvolvidos. E, além disso, várias outras análises, né, análise química, análises isotópicas, que acredita-se que esses zircões sejam, sim, derivados de crosta granítica. Então, o que é interessante a gente ver que esse zircões mais antigo de 4.4, ele tem praticamente a idade da Terra. Então, a gente viu que a Terra começou a se formar em 4.5. Então, né, a gente teve essa formação dessa crosta logo lá no adeano. Já em relação à rocha mais antiga que a gente tem da Terra, que anteriormente a gente estava falando do fragmento mais antigo, que seria um zircão, né, os quartos do Jack Hills são mais novos. E a rocha mais antiga que a gente tem datada hoje é o Gnaysia Casta. Então, a gente tem esse complexo do Gnaysia Casta aqui no Slave Kraton, no Canadá. Aqui tem um detalhezinho do afloramento dele, né, perto de Yellowknife. E essa rocha, elas são tonalitos e granodioritos bastante metamorfizados, então eles têm um grau de metamorfismo bem alto, a gente consegue ver, né, são rochas bem deformadas também. E são tonalitos e granodioritos que apresentam composição química similar a diversas outras rochas arqueanas. Então, o que a gente encontra na literatura é que por mais que essa rocha seja tão antiga, né, a gente tem grãos nela de 4,031 e 4 bilhões de anos, então são grãos muito antigos dentro desses tonalitos e granodioritos, mas essa rocha, ela não apresenta diferenças químicas em relação a outras rochas arqueanas, apesar dela ter essa idade tão antiga. essa idade varia, a gente vai até 3,7, 3,6, que alguns atores acreditam que sejam a idade do metamorfismo, né, que deformou essas rochas. E a gente tem aqui, então, essa foto do pedacinho do Gnésio Acasta no Museu Nacional de História de Washington, nos Estados Unidos, provavelmente por pessoas que se importam com a ciência, e colocaram essa amostra de um afloramento de uma rocha tão importante para a ciência, né, para a demonstração no buzinho. A gente tem ainda diversos outros registros mais antigos. Existe esse livro, né, chama As Rochas Mais Antigas da Terra, essa é a segunda edição dele, de 2019, da editora Eusever, para quem se interessar por saber um pouco mais sobre as diversas rochas antigas que a gente tem, datadas, encontradas, e esse livro tem essa tabelinha, então, com diversas, um resumo, né, de diversas localidades de rochas mais antigas do mundo. Então, a gente tem aqui o Gnésio Acasta, né, como a rocha mais antiga, a gente viu, 4.0 bilhões de anos. A gente tem também as idades do Greenstone Belt no Vojtuque, no Canadá, que está aqui no Cráton Superior, enquanto o Gnésio Acasta aqui no Cráton Sleide, e a gente tem algumas outras idades aqui na Groenlândia, na província de Inay, idades também bem antigas, de 3.9, 3.8, e aqui no Greenstone Belt de Novojtuque, a gente tem algumas idades que são meio controversas, de 4.4, 4.3 bilhões de anos para rochas desse Greenstone Belt. Então, o que eu estava falando, né, sobre a questão de essas rochas antigas se aglutinarem como supercontinentes. Então, a gente imagina que onde a gente tem as rochas mais antigas do mundo estão nessa região aqui da, né, bem do norte, da América do Norte, região da Groenlândia, Canadá, e a gente imagina que tudo isso, então, algum dia já formou algum supercontinente antigo em que a gente tinha essas idades, provavelmente uma das primeiras idades de formação de rocha na Terra Primitiva. Então, a gente tem alguns tipos de associações de rochas que elas são tipicamente arqueanas. A gente vai ver muito isso, né, que os terrenos cratônicos com idades arqueanas, eles vão ser formados principalmente por associações de rochas TTGs e de Greenstone Bells. Então, o termo TTG, ele é um acrônimo, né, para agrupar aqui as rochas tonalíticas, as trondiemíticas e granodioríticas, que frequentemente vão formar as rochas félsicas arqueanas, então, derem esse acrônimo de TTG, esses tonalíticos trondiemíticos, granodioríticos, então, essas rochas bem clarinhas, e a gente vai ter normalmente os TTGs associados com Greenstone Bells. Então, os Greenstone Bells, eles são sequências de rochas máficas, ultramáficas, e também sequências de rochas vulcano-sedimentares associadas. Essas rochas, frequentemente, elas foram metamorfizadas em fase X-to-verde. Então, esses minerais, né, da fase X-to-verde, normalmente eles vão ter a coloração verde. A gente vai ter muita clorita, anfibólio, vamos ter rochas, perdão, minerais como olivina, né, metamorfizados, serpentinita. Então, esses minerais vão dar frequentemente coloração verde para essas sequências de rochas máficas, ultramáficas, e vulcanos sedimentares, né. Então, a gente vai ter principalmente basaltos, comatinitos, associados com sequências metafulcanos sedimentares. Então, essa coloração verde, esverdeada, característica desses terrenos, que deu um nome para Greenstone Bells, né, que seriam cinturões de rochas verdes. E a gente tem aqui uma imagem do crapo pílvora na Austrália, em que a gente consegue ver uma associação que é bem característica de alguns terrenos TTGs, em que, TTGs Greenstone Belt, em que a gente tem as rochas fésicas, os TTGs, formando grandes domos. Então, esses domos mais clarinhos são TTGs, né, formados por esses guinases tonalíticos, trondimíticos, granodioríticos. E em volta desses grandes blocos de TTG, a gente tem as sequências dos Greenstone Bells. Aqui, então, é entre essas rochas félsicas, né. Então, isso é um tipo de associação que é bem característica de se encontrar nos terrenos catônicos arqueanos ao redor do mundo. Antigamente, perdão, antigamente, tinha-se uma ideia de que existia uma sequência pré-definida para os Greenstone Bells, né. Ah, você tem que ter esse tipo de formação. Você tem que ter primeiro os comatitos e depois em cima os basaltos. E hoje em dia já não tem essa ideia assim tão restrita de que você tem que ter uma sequência específica para definir um terreno como o Greenstone Belt, né. E acho que muito dessa definição vem da tentativa de tentar correlacionar com o ofiolítico. A gente tem as sequências ofiolíticas, né, que são sequências de fundo oceânico, que tem aquela sequência bem definida. Mas hoje em dia já para os Greenstone Belts a gente já não tem mais tanto isso de tem que ter essa sequência assim bem determinada para caracterizar como Greenstone Belt. E, então, normalmente, essas TTGs, essas rochas fésicas vão estar metamorfizadas em mais alto grau enquanto os Greenstone Belts em graus mais baixos, né, Xisto Verde que é, inclusive, um dos enigmas aí da da tectônica arqueana o porquê dessa dessa associação sempre assim, né. A gente vai ter ainda terrenos de alto grau da TG também, né. Então, essas associações tipicamente arqueanas a gente vai ter nos Greenstone Belts rochas que são características do arqueano que são os comatiítos que são rochas ultramáficas que a gente consegue dizer hoje que elas se formaram em altas temperaturas então isso está relacionado com a terra que a gente viu que ela era mais quente nessa época, né, em torno de 250 graus mais quente do que é hoje o manto, né, então esse manto mais quente em torno de 250 graus ele formava essas rochas ultramáficas de mais alta temperatura que a gente chama de comatiítos então são rochas extrusivas, né. A gente tem também os TG que são que são rochas predominantes apenas no arqueano, né. Essas rochas félsicas elas são predominantemente sódicas elas podem ser de alta média ou baixa pressão e essa pressão é o ambiente de pressão que essa rocha se forma ela vai estar relacionada então com a estabilidade de granada rotilo e plagioclásio na fonte que formou essas estratégias então se eu tiver uma granada vou estar trabalhando com rochas de mais alta pressão enquanto os plagioclásios vou estar trabalhando com rochas de mais baixa pressão a gente tem também granitos potássicos nessas associações arqueanas que eles vão predominar após 3.2 bilhões de anos, né então principalmente a partir de 3.2 2.7 esses granitos potássicos começam a se tornar mais abundantes do que os CTGs então isso é bem interessante porque a gente vê que a gente consegue ver essa transição né de uma crosta que é mais máfica mais ultramáfica passando para uma crosta mais félsica mas é uma crosta félsica sódica até uma crosta félsica que vai se tornando cada vez mais potássica conforme a gente vai tendo a evolução aí da da terra né então esses granitos eles vão transicionando até o que a gente vai conhecer como os granitos atuais né vão se tornando essas rochas mais potássicas a gente tem também ainda os sanuquitoides que são rochas que elas têm uma derivação de um manto peridotítico né rico em magnésio e também de um componente rico em elementos incompatíveis como bário elementos terras raras leves os lili então o que se acredita né que esse componente rico em elementos incompatíveis pode ser indícios de cunha mantélica onde a gente tem interação da cunha com o manto então a gente pode ter a formação desses sanuquitoides os estratégias então existem vários ambientes que foram propostos para explicar a formação dessas rochas que são basicamente tudo então não existe um consenso para dizer que eles se formam em determinado tipo de ambientes específicos né a gente tem no primeiro estágio o manto esse manto vai sofrer fusão parcial e vai se fundir né vai se diferenciar então para basaltos toleíticos gabos toleíticos essas rochas vão sofrer novamente fusão parcial que vão deixar um resíduo e esses basaltos toleíticos então vão se fundir e vão formar magmas tonalíticos a partir desses magmas tonalíticos por processos de cristalização fracionadas podem ser induzidos por fusão parcial novamente né a gente vai ter novamente formação do resíduo até finalmente chegar no suíte TTG onde esse magma tonalítico vai se tornando mais grano diorítico e a gente tem ali os trondemidos também então esse primeiro resíduo né ele vai ser mais rico em orniblenda granada clinoproxênio e o menita enquanto o resíduo das suítes mais tonalíticas né a gente já vai ter um resíduo mais rico em orniblenda plagioclásio e o menita então a gente espera que a gente tenha essa essa diferenciação para as rochas com que se formam em pressões menores né então a gente deixa aqui de integranada clinoproxênio ortoproxênio então os ambientes foram propostos para explicar essa formação né desses TTGs foram desde subducção até ambientes que não estão relacionados com nenhum tipo de subducção com placa né então a gente tem essas estrategias podem se formar por processos de subducção de crosta oceânica ou de platôs oceânicos em um gradiente de ator mal mais alto a gente pode ter essa formação em ambientes que não estão relacionados com placas como por exemplo a fusão de platôs oceânicos que se encontram sob plumas mantélicas principalmente plumas mantélicas de longa vida que vão ficar muito tempo ali sobre esse platô causando os processos de fusão a gente pode ter também os processos por delaminação da base de crosta máfica espessa que vai afundar e vai interagir com o manto que seria então aqui ambientes similares mas nesse caso relacionado com plumas e nesse caso por processos de delaminação em que essa crosta vai afundar e vai interagir com o manto e vai se afundir como a gente tem então essa fusão de litologias que são basicamente máficas porque na terra primitiva a gente acredita-se que as primeiras a crosta era principalmente máfica derivado diretamente desse manto que ainda não tinha se diferenciado completamente então essa fusão dessas litologias máficas é o que torna as estratégias com essa composição tão limitada porque eles vão ser sempre esses tonalitos trondimitos grano de orídeos porque eles vêm de uma de uma origem de uma fonte que é relativamente limitada é possível que após 3.2 bilhões de anos episódios de subducção localizado ocorram então alguns autores interpretam desde 3.2 bilhões de anos que já podem ter havido episódios de subducção para explicar essa formação dos TTGs em um ambiente de subducção de grau mais alto já os granitoides potássicos eles vão ser formados predominantemente por retrabalhamento da crosta arqueana pré-existente por exemplo os TTGs e também a crosta máfica então esses granitoides potássicos eles vão surgir no registro geológico principalmente depois de 3.2 bilhões de anos eles vão ser mais comuns principalmente no final do arqueano e entende-se que esses granitoides eles formam já de fontes mais diversas como a gente tem ali a fusão do manto formando a crosta máfica posteriormente a crosta máfica se diferencia para os TTGs esses TTGs sofrem novamente retrabalhamento fusão parcial e vão se diferenciando para granitoides diversos então alguns desses granitoides acredita-se inclusive que eles podem ter contribuição de rochas metas sedimentares é claro que seriam casos mais raros mais específicos mas também é interessante porque mostra que parte desse TTG desses próprios granitos sofreram erosão a ponto de se tornarem rochas sedimentares e depois serem recicladas novamente e sofrerem ali fusão e formar os granitos então esses granitoides eles representam principalmente esses múltiplos eventos e processos de retrabalhamento da crosta continental a gente tem nessa imagem aqui um exemplo dos granitos fanerozoicos e granitos arqueanos então de granitos arqueanos a gente vai ter principalmente os TTGs e os granitoides potássicos que nesse artigo os autores chamam principalmente de biotita granitos e a gente vê que esses biotitas granitos eles possuem uma assinatura química similar nesse diagrama com granitos de colisão então eles tem essa essa assinatura similar a granitos de colisão que já se formam no fanerozoico enquanto os TTGs aqui a gente não tem nenhum nenhuma assinatura geoquímica específica para onde esses TTGs se direcionam enquanto os granitos de subducção eles tem essa assinatura aqui dessa linha já mais também evidenciada então esses granitoides fanerozoicos eles possuem assinaturas químicas mais bem definidas em relação principalmente aos TTGs e esses granitoides potássicos esses biotitas granitos arqueanos embora alguns deles possam cair aqui nesse campo a gente vê que eles tem essa variabilidade muito alta e múltiplos eventos de formação para esses granitoides então eles não vão ter essas assinaturas tão bem definidas a gente tem então também os sanuctoides que não deixam ser um tipo de granitoide que eles vão aparecer entre 3.0 e 2.5 bilhões de anos atrás então aqui em diversos crátons no cráfono do norte da China perdão do norte da China capivá wilgar superior carajás pílbara a gente vai ter o aparecimento desses sanuctoides principalmente a partir de 3.0 e vai se tornar mais comum aqui principalmente no final do arqueano no neoarqueano a gente vai ter um período mais alto de magmatismo sanuctoide enquanto aqui em azulzinho a gente tem o período de formação do magmatismo TTG anterior a esses sanuctoides então esses sanuctoides esses granitoides acredita-se aliás eles têm uma fonte mista entre componentes crustais e motélicos a gente viu anteriormente então eles vão ter essa mistura do componente motélico eles vão ter um alto conteúdo de magnésio índice de magnésio mas eles vão ter misturas com componentes crustais componentes enriquecidos então o que vários autores acreditam é que isso mostra que essas rochas se formaram em algum ambiente que pode ser parecido com o ambiente de subducção onde a gente tem a interação da cunha mantélica interagindo com os fluidos da placa a gente tem granitos desse tipo hoje em dia formando em zonas de subducção são os chamados granitos close pet que vão ter uma assinatura geoquímica muito parecida com os sanuctóides e os sanuctóides ainda vão ter similaridade com os TTGs e com rochas edaquíticas então eles seriam aí talvez uma transição né entre esse close pet para esses granitoides potássicos orqueanos que ainda vão apresentar similaridade com os TTGs então isso levou alguns autores a considerar isso como evidência para o aparecimento de placas tectônicas móveis de idade orqueana essas placas tectônicas né que poderiam ser responsáveis por formar esses granitoides com interação da cunha mantélica possivelmente pode ter se formado em ambientes de subducção que não sejam subducção ou formas primitivas de subducção que já poderiam estar ocorrendo no orqueano então os sanuctóides são uma das evidências que se diz para dizer que a tectônica de placas se iniciou já no orqueano além desses processos de evolução da crosta né a gente vai ter processos de evolução ambiental e geoquímica também importantes na terra orqueana então a gente tem aqui os organismos né do tipo estromatólito que são os organismos macroscópicos mais antigos que a gente tem conhecimento eles são formam como se fossem tipo corais recifes né aqui em ambientes marinhos eles são formados a partir de cianobactérias então essas cianobactérias se utilizavam da luz solar para produzir energia energia e liberavam oxigênio elas não faziam fotossíntese de oxigênio elas liberavam oxigênio então esse oxigênio que as cianobactérias vão liberando ele vai se acumulando na atmosfera e vai começar a oxigenar a coluna d'água então vai oxigenar os oceanos então esse período de oxigenação ele vai ser muito importante na evolução da terra porque a gente vai ter a mudança da atmosfera antiga arqueana sem oxigênio para a atmosfera posterior principalmente 2.4 bilhões de anos que a gente já vai ter uma atmosfera rica em oxigênio então isso vai estar relacionado com essas cianobactérias que eram a forma de vida mais primitiva que se ocorria na terra né então é interessante ver que essas formas de vida elas são extremamente antigas a gente tem evidências mais antigas de 3.5 e tem inclusive alguns calcários na Groenlândia que tem uma idade de 3.7 que tem acredita-se que esses calcários tem os traumatórios e eles foram natados em 3.7 então estão lá na Groenlândia né naquela nossa pedacinho de terra já conhecido com sempre os registros mais antigos que a gente encontra na terra primitiva e esses estromatóritos então eles têm essa aparência de Recife e eles têm essa essas camadas né de formadas aqui conforme o organismo vai crescendo então essas fotos são desse autor do Lee e ele diz que para entender mais ou menos como funciona é como se os estromatóritos que a gente vê né fossem uma floresta enquanto as bactérias são as árvores que compõem essa floresta então conforme a gente vai ter vai ter no crescimento a gente vai tendo a formação desses anéis então a gente vê que já em 3.7 a gente tinha formação de calcários né então a gente vê que realmente a gente já tinha um ambiente mais ameno para a formação de rochas desse tipo rochas sedimentares deposição de calcários né em ambiente marinho mais ameno além da da evidência da mudança da atmosfera por essas cianobactérias né a gente tem também a ocorrência de formações ferríferas bondadas que vão ser datadas desde 3.8 bilhões de anos atrás que são rochas que ocorrem no precambriano são rochas típicas do precambriano elas ocorrem desde o arqueano né até o proterozoico e essas rochas se formam então em ambientes marinhos ricos em oxigênio né e a partir da precipitação de óxido de ferro então a gente tem essa precipitação de óxido de ferro dessa forma bandada que é extremamente característica por isso se chamam formações ferríferas bandadas então são rochas extremamente ricas no conteúdo de ferro mais de 15% de ferro algumas camadas se intercalam aqui com sílica né então a gente tem intercalamento de sílica com camadas de ferro eu acredito que sejam relacionados então com esses ambientes marinhos ricos em oxigênio né ambientes quentes em que você tem fumarolas vulcânicas e processos hidrotermais então tudo isso é associado a esses organismos que existiam né causando essa precipitação de óxido de ferro então a gente tem aqui essa tabelinha pra mostrar mais ou menos um resumo né de como a terra passou de um ambiente anóxico pra um ambiente óxico então a gente tem aqui anteriormente né principalmente organismos que metabolizam enxofre metanogênese a gente vai ter metano na terra né principalmente e a partir então do desenvolvimento desses organismos que fazem fotossíntese de oxigênio a gente vai ter o aumento do oxigênio na atmosfera que a gente viu anteriormente então esse aumento do oxigênio na atmosfera ele vai evoluir até o grande evento de oxigenação conhecido como Gói né onde a atmosfera ela vai se tornando cada vez mais rica em oxigênio a gente vai ter então a formação de gás carbônico predominando em vez de metano essa queda no metano na atmosfera ela ainda vai ajudar a esfriar o planeta porque o metano que estava ali na atmosfera ele atua como um gás de efeito estufa né então ajudava a reter todo aquele calor que a terra emanava ali do seu princípio da sua formação então conforme a gente vai tendo o aumento do oxigênio na atmosfera também vai tendo o aumento da formação do gás carbônico a diminuição do metano então tudo isso vai ajudar com que esfrie o planeta e os seres aeróbicos vão finalmente prosperar a partir do grande evento de oxigenação esse evento ocorre em torno de 2.4 2.3 então já aqui no final do arqueano a gente vai tendo essa transição da atmosfera mais rica em oxigênio perdão para a atmosfera mais rica em oxigênio né então é muito interessante a gente ver que a vida a formação da vida né desses seres que eram principalmente anteriormente anóxicos que passaram então para seres aeróbicos a gente vai ter então como a evolução da vida ela influenciou profundamente na evolução do planeta a gente tem também a questão do manto em que o manto antigamente no arqueano ele era mais quente do que se é hoje né como a gente viu esse manto mais quente acredita que seria mais viscoso então as correntes de convecção elas seriam um pouco diferentes de hoje em dia né as plumas mantélicas que a gente teria atuando nesse período elas provavelmente seriam mais vigorosas durariam mais tempo e como esse manto mais quente também vai formar normalmente basaltos que vão ter maior conteúdo de magnésio então os basaltos arqueanos eles são preferencialmente mais enriquecidos em magnésio a gente viu lá os comatitos né é muito comum em rochas comatíticas a gente ter essa textura spinifex em que a gente tem essa orientação acicular né de minerais como olivina e piroxênio que se constituem assim devido a essa rocha perdão a esse magma que é muito quente ao resfriamento muito rápido em contato com a atmosfera então forma esses cristais essa textura spinifex só de curiosidade o nome vem dessa gramínea típica da Austrália né que parecem uns espetinhos assim então é por isso que deram o nome da textura de spinifex então a gente vai ter no arqueano né aqui nessa janela de 4.0 bilhões de anos a 2.5 bilhões de anos essa evolução ambiental e geoquímica a gente vai ter a transição de uma crosta que era primitiva pré-cambriana que vai ser que acredita-se que seja formada principalmente por processos de acreção oriental horizontal plumas tectônica vertical formando os TTGs os greenstone belts que são sequências características né desse tipo de crosta mais primitiva e conforme a gente vai evoluindo no tempo geológico a gente vai indo para cambriano para o foneirozoico a gente começa a ter uma crosta mais evoluída então a partir de todos esses processos de diferenciação mantélica de diferenciação da crosta também a gente atinge um ponto em que a gente chega na tectônica ativa então a gente tem placas tectônicas de fato então a partir do momento que a gente tem essa tectônica de fato a gente começa a formar arcos cinturões orogênicos a gente começa a ter zonas de subdução ristes bacias e o ciclo do supercontinente como a gente conhece hoje então existe esse grande debate atual entre a tectônica horizontal e a tectônica vertical então a tectônica horizontal o que a gente chama de mobile lead esse termo em inglês que não tem muita uma tradução assim melhor para o português onde a gente vai ter formação e destruição de crosta nos limites de placas então onde uma placa se encontra com a outra a gente vai ter essas destruições a gente vai ter processos de subdução ou processos que sejam parecidos com subdução e os processos de formação de crosta aqui onde a gente tem ascensão de ascensão mantélica e a gente vai ter formação principalmente de crosta basáltica então essa seria a tectônica horizontal a tectônica do mobile lead então uma tectônica móvel placas móveis placas que se movem sobre aqui o manto já na tectônica vertical que a gente chama de stagnante lead uma placa estagnada que não se move a gente não vai ter esses movimentos laterais da crosta então a gente vai ter movimentos verticais principalmente de plumas plumas derivadas do manto que vão gerar a crosta máfica e outra máfica então se não existia a tectônica de placas existia o que? a gente tem evidências principalmente a partir de outros planetas né a gente tem a geologia planetária a comparação planetária pra se basear em como seriam planetas em que não teriam a tectônica de placa ativa onde a gente tem a tectônica de placa ativa na terra então a terra ela é sempre especial enquanto nos outros planetas que a gente tem conhecimento né que o nosso conhecimento também é relativamente limitado a gente já vai ter essa tectônica do estagnado né estagnado lead então o Stern publicou esse artigo recentemente em que ele faz essa comparação dos planetas silicáticos do sistema solar onde a gente tem aqui no tempo né o mais antigo pro mais recente aqui a gente vai ter uma litosfera que é inexistente a gente vai ter a formação do manto e a formação do separação em magma aqui né que vai depois se resfriar e vai formar a crosta a litosfera então conforme a gente vai avançando no tempo e a gente vai tendo esse resfriamento a gente tem a formação então das primeiras litosferas em que é um modelo que a gente chama de heat pipe onde você vai ter escape principalmente de gás e dessa temperatura desse magma por vulcões e a gente vai ter a formação da primeira litosfera processos de fusão parcial ocorrendo que ele correciona aqui que seria a lua e o e no estágio seguinte a gente vai avançando no tempo a gente teria aqui esses tipos de eventos que seriam drips e plumas o drip também não tem bem uma tradução assim mais legal né mas a gente teria então esse afundamento aqui de pedaços da de pedaços da do manto né e que vão afundar e vão sofrer fusão parcial vão ser fundidos reciclados e processos e processos de pluma né em que a gente vai ter aqui a subida de material mantérico então a subida e a descida de material mantérico conforme a gente avança a gente vai tendo processos de delaminação e surgimento né ele ele fala aqui que então seriam os estágios que a gente vê em Vênus e o estágio que a gente vê em Marte e a gente atingiria então o estágio terminal dessa tectônica que não se move né que você teria aqui uma uma placa contínua né que a gente vê por exemplo na lua e em Mercúrio que a gente tem essa crosta estagnada então o que é interessante a gente vê que esses estágios aqui de Vênus e de Marte eles podem evoluir para o estágio de tectônica de placas que é o que a gente tem na Terra então a Terra em algum momento aqui que a gente estava tendo essa essa formação da litosfera com o avanço do tempo em algum momento a gente atingiu o estágio de tectônica de placas em que a gente tem uma placa que subduca sobre outra então a gente tem tido diversos avanços na tectônica arqueana baseados principalmente em modelos a gente vai ter esses modelos modelos matemáticos que trabalham com diversos fatores composição do manto composição da rocha que está sendo fundida temperatura profundidade então levam todas essas variáveis em questão para formar modelos de como seria a formação dessa crosta dessa litosfera no arqueano então a gente sai por exemplo aqui né desses estágios de crosta estagnada para um evento de placas tectônicas como isso ocorre esse é justamente o X na questão é uma das questões que a gente busca responder quem estuda terrenos arqueanos né o que que mudou o que que levou a que ocorressem os processos de subdução que são né que são únicos que a gente vê na terra então a gente tem diversos modelos diversas propostas para explicar como essa tectônica arqueana ela acontecia a gente tem por exemplo sagducção dripducção é surgimentos motélicos subrecreção subducção plana é até difícil traduzir esse monte de nomes tem surgido muitos diversos modelos né para fazer replicar como que ocorreu essa transição da do arqueano para o fanerozoi como a gente tem a das tectônicas de placas propriamente ditas então a gente vê aqui nesses exemplos né conforme vai passando o tempo a gente tem um basalto desidratado um basalto hidratado então isso aqui vai se aquecendo o tempo vai passando a gente começa a ter processos de delaminação isso vai evoluindo para processos de drip duton então a gente vai tendo esses modelos estão sendo propostos recentemente principalmente de 2015 para cá a gente tem diversos artigos dando vários dessas propostas então por exemplo falando um pouco aqui do primeiro exemplo que a gente viu ali né a sagdução a gente teria a formação de desses domos né a partir da ascensão de magma que cria inversão de densidade então o magma mais télsico mais leve ele vai ascender enquanto o o magma a crosta mais máfica ela vai vai afundar então com o passar do tempo a gente vai ter a formação desses desses domos né que vão formar então a sagdução que seria a formação desse desses processos tectônicos então por um uma tectônica vertical a gente não tem aqui atuação de de tectônica horizontal a gente não tem colisão de placas a gente não tem processo de subducção né então não seria uma tectônica ativa a gente está falando de stagnant lead a gente tem esse mapa que é super interessante né o mapa radiométrico do cráton pílmara em que a gente vê a gente já tinha visto anteriormente esse mapa até né onde a gente tem aqui os domos félsicos sendo bordejados pela crosta máfica dos Greenstone Belts então são propostas usadas para explicar a formação desses domos a gente teria né essas inversões de densidade a gente vai ter esses domos e as faixas estreitas do Greenstone Belt e de rocha máfica ultramáfica ao redor a proposta da drip reduction por exemplo também é uma proposta que é relativamente mais nova assim né então a gente vai ter essa terra arqueana mais quente o que acredita-se que isso influenciaria é que se houvessem placas né essas placas elas seriam menos rígidas então quando essa placa afunda ela não vai se quebrar ela vai como se sofrer ela vai afundar de um modo dúctil né você não vai ter um arraste que é típico da subducção então na subducção quando uma placa está sendo subductada né ela está sendo aqui sobreposta a outra ela vai ter um arraste e esse arraste vai levar vai puxar ela para o manto enquanto aqui na drip reduction a gente não teria isso a placa já vai afundar e já vai ser fundida de uma forma mais dúctil então poderia-se dizer que de certo modo isso lembra uma subducção mas ela vai ser uma subducção descontínua em que você vai ter uma placa sobre outra mas ela vai logo né ter uma descontinuidade porque esse material vai logo se fundir no manto esse afundamento então desse material né vai desencadear a fusão essa fusão pode ocorrer em baixa pressão então esse é um tipo de de teoria usada para explicar por exemplo a formação dos TG's de baixa pressão e esse trabalho da da CISOVA né de 2015 ela inclui no modelo dela um modelo de drip dutl a gente tem também falando já agora de mobile lead né a a drip dutl ela seria ali um meio termo entre algo que lembraria uma subducção mas também não é um mobile lead você não tem uma raixa você não tem a subducção em si né então vários autores usam a subducção plana subducção rasa para explicar o processo que ocorreria no arqueano então como a gente vai ter essa litosfera quente né acredita-se que ela poderia ser mais espessa e também que flutuasse por essa diferença de calor isso ocorre hoje em dia onde a gente tem zonas de litosfera muito espessa em algumas regiões dos Andes é essa litosfera ela é subductada por uma flat subduction então existem diversos artigos que falam sobre isso né esse artigo do Gutscher inclusive se eu não me engano ele é sobre os Andes é assim aqui nos Andes centrais no Chile né e então ele usa esse processo da subducção plana em que a gente não vai ter essa curvatura a gente vai ter uma subducção plana né pela litosfera ser muito espessa então ela vai flutuar como a placa não vai afundar tanto ocorre fusão de uma crosta que não vai estar tão quente essa crosta basáltica então ela vai demorar para se tornar eclogítica né para afundar e pode acontecer um evento que a gente chama do slab break né o slab ou seja a placa que está descendendo aqui ela pode se quebrar e então a gente vai ter esse slab descendo para a tenosfera enquanto aqui a gente vai ter fusão parcial nesse tipo de ambiente a gente tem a geração de rochas que são chamadas adaquíticas né os adaquitos que elas têm essa assinatura geoquímica característica de alto estroncio por ítrio empobrecimento em elementos terras raras pesados que é uma assinatura geoquímica similar aos tetegés arqueanos então a gente tem esses adaquitos se formando em rochas fanerosóicas a gente percebe que eles têm essa assinatura geoquímica aos tetegés arqueanos então alguns autores usam esse processo do flat subduction para explicar a formação de tetegés a gente tem aqui um modelo mais recente de subcresion que seria uma mistura muito louca de acreção com subducção do professor Bedard não sei falar o nome dele me perdoem onde ele acredita que o movimento dos blocos cratônicos se chocando aqui com litosfera oceânica então a gente vai ter aqueles domos tetegés a formação dos crátons dos blocos cratônicos vai se chocar aqui com a crosta oceânica com os Greenstone Belts crosta mais máfica e como essa crosta aqui ela vai ser mais espessa a gente vai ter essas zonas de convergência essa crosta mais espessa mais leve ela vai fazer com que a crosta mais máfica afunde mas ele não considera essa sobre acreção como uma subducção propriamente dita seriam similares a margens convergentes mas seria uma acreção passiva então a rocha ela está simplesmente sendo acrecionada aqui por um processo passivo que ela se chocou a gente não vai ter uma subducção propriamente dita então esses são vários modelos que tem surgido para explicar tentativas de explicar coisas que a gente encontra num passado muito antigo da terra então essas rochas são rochas da terra primitiva da terra jovem a gente viu coisas de 4.5 bilhões de anos atrás quando a terra mal tinha surgido coisas tão antigas né então são pedacinhos espalhados de um quebra-cabeça que os geólogos do Arqueano tentam fazer essa reconstrução então muitas vezes a galera apela para criatividade né porque às vezes a única ferramenta possível lógico baseado em evidências científicas no que a gente consegue recuperar né de evidências desses terrenos e a gente tem então que esse registro dos primeiros bilhões de vidas da terra é muito importante para ajudar a entender a evolução do nosso planeta porque a gente viu que a terra variou muito né do Arqueano ela foi constantemente se transformando até se transformar na terra que a gente conhece hoje então no Faneirozoico a gente tem a tectônica de placas ativa a gente tem a zona de subdução a gente tem os Andes né a zona de subdução atual evidente que a gente consegue ver a gente tem atmosfera rica em oxigênio a gente tem a formação diferenciada dos continentes e da crostoceânica então a gente tem a formação da crostoceânica né as placas estão se abrindo estão se separando a gente vê isso também hoje na cadeia mesoatlântica por exemplo e a gente tem a formação dos continentes então muitas dessas coisas vão estar relacionadas com o passado da terra como que isso se formou e essas rochas arqueanas a gente viu que elas não tem uma assinatura de arco de subdução ativas embora vários autores digam que existiu subdução né mas isso é uma um debate que está super acalorado agora se existiu ou não então isso vai ter grandes implicações para a geodinâmica da terra a gente vai ter essa tectônica passiva vezes uma tectônica ativa então tectônica ativa fanerozoica vezes uma tectônica passiva então muito do que se discute hoje às vezes é é mais um desencontro do do que as pessoas chamam de tectônica em si né do que se enxerga como tectônica ativa ou tectônica passiva é está tendo um seminário recentemente né está ocorrendo desde o ano passado e tem diversos autores renomados discutindo é esqueci o nome do seminário agora depois eu lembro e teve uma discussão recente sobre essa mobile lead versus stagnant lead e muito do que os pesquisadores se questionaram foi o quão a gente está chamando uma coisa e o outro está chamando de outra coisa né então às vezes seria só uma questão de definir melhor essa nomenclatura do que seria a tectônica passiva do que seria a tectônica ativa como você enxerga uma uma definição de subdução ativa então é um debate que está ocorrendo agora diversos artigos saindo essas modelagens numéricas que são bem interessantes acho que para ajudar na visualização mas muitas vezes elas são mais uma abstração né uma tentativa aqui de tentar dar uma cara para o negócio que ocorreu há muito tempo atrás e que a gente tenta bem aos pouquinhos reconstruir e a gente vê que diversos autores eles já consideram que episódios similares a subdução pode ter acontecido então a gente tem essa transição ali do que seria uma subdução do que seria similar a subdução e do que não seria a subdução então a gente vê essa evolução da terra né de uma stagnante lead para uma mobile lead principalmente em comparação com os outros planetas silicáticos do sistema solar então essa analogia da terra primitiva com a terra moderna nem sempre ela vai ser simples porque a gente tem essas assinaturas geoquímicas diferentes a gente vai ter implicações geodinâmicas diferentes então às vezes a gente tenta colocar as coisas do orqueano na caixinha do fanerozoico e às vezes a gente pode estar seguindo pelo caminho errado ou como eu falei às vezes a gente só está vendo ali uma transição e cada um está chamando de uma coisa eu não coloquei aqui né mas o Brasil tem um grande potencial para estudo do terreno eu não coloquei exemplos aqui do Brasil mas a gente tem rochas muito antigas no Brasil rochas de 3.6 bilhões de anos rochas de 3.6 até o neo-arqueano e essas rochas precisam ser melhor estudadas a gente tem avançado um pouquinho no estudo dessas rochas mais antigas então isso pode contribuir para a reconstituição dessa essa reconstituição global desses terrenos arqueanos de como a terra se formava quando ela estava lá no seu início jovem então a gente tem esse potencial bem grande para contribuir com essa reconstituição global com essa reconstituição dos supercontinentes e é bem comum você ver as rochas brasileiras de fora dessas reconstituições de grandes reconstituição de dados globais porque a gente tem poucos poucos dados tem pouca pesquisa disponível então o que é interessante a gente ver essa diferenciação irreversível da terra então a gente viu que a terra evoluiu a gente passou de uma terra primitiva para uma terra moderna em que a gente teve essa diferenciação irreversível da litosfera a gente tinha uma litosfera primordialmente máfica que foi passando para a félsica que foi se diferenciando em TTGs que foi se diferenciando em granitos potássicos cada vez mais potássicos até que a gente teve essa diferenciação de uma litosfera que era estagnada para até a gente chegar numa litosfera como a gente conhece hoje com eventos de subdução formação de subcontinentes formação destruição de oceanos então a gente tem essa essa diferenciação irreversível não só da litosfera como também da atmosfera então a gente viu que isso se relaciona também com a evolução da vida na terra então a vida na terra está diretamente relacionada com o registro geológico seja pela pela formação lá dos primeiros seres que produziram oxigênio que a gente viu e até a formação dos continentes afinal quando a vida foi evoluindo quando a atmosfera mudou para uma atmosfera mais rica em oxigênio a gente já começa a ter a formação de grandes continentes então querendo ou não a formação dos continentes dos oceanos também contribuiu para que a vida evoluísse ali de uma vida primitiva que se localizava principalmente na água em ambiente marinho até a gente ter a formação de plantas e de formas de vida né mais mais evoluídas mais diversificadas e acho que era isso que eu tinha para falar Lucas bom Paola muito obrigado achei excelente a apresentação a gente está aqui cheio de elogios nos comentários pessoal gostando bastante da didática da estruturação de tudo aqui que você apresentou para a gente e aí temos algumas perguntas eu particularmente também achei fantástico tem algumas algumas coisas específicas que você comentou aí que eu nunca tinha atentado ou não conhecia os sanuctóides por exemplo eu nunca tinha ouvido falar então foi bom ver isso ver essa questão da diferenciação e achei bem legal mesmo a palestra bom vamos aqui a algumas perguntas tem uma que você já respondeu que é justamente sobre os sanuctóides então logo após você mostrou a gênese deles então ficou já respondida e tem uma do Carlos Escheve então qual poderia ser um fator que impedisse que os gristone belts não houvessem atingido um maior grau metamórfico considerando que o gradiente metamórfico era elevado durante aqueles períodos essa na verdade é uma questão que eu sempre me fiz assim também e eu nunca encontrei uma resposta eu sempre procurei é algo que assim acho que nunca encontrei ninguém que tenha dado essa explicação mas a gente tem então essa formação dessas faces tisto verde mas algumas vezes essas faces tisto verde podem variar para um fibulito e as vezes o que a gente acha que os guinais estão num grau mais alto também estão em fases um fibulito então as vezes tinha-se uma concepção acho que mais antiga de dizer que porque era um guinais ali né ele tinha um grau mais alto mas na verdade não tinha os graus eram relativamente similares mas a resposta em si acho que eu vou ficar devendo assim que é realmente uma das uma das coisas que eu nunca encontrei é controverso essa questão dos cristão e belts também eu achei bem interessante que está mudando essa questão de para ter a classificação eu lembro que logo que eu comecei a ouvir falar sobre cristão e belts também era bem definidazinha como se fosse as crostas oceânicas ofiolíticas né que a gente fala tem sempre a sequência bonitinha a gente tem visto que as vezes você tem um pedaço que o o vulcanismo básico as vezes é menos expressivo então acho que essas variações aí em relação a essa nova estruturação né pra gente definir ou não se é cristão e belts acho que é bem legal a gente voltar a tocar nesses assuntos o Carlos ele comenta aqui também se a descontinuidade de Mohorovic já existia no Arqueano eu acredito que sim você sabe Lucas especificamente sobre ela não eu imagino que como a gente você mostrou né a gente teve toda essa diferenciação ela deve deve ter ido sendo construída durante esse período né que você abrangiu tão legal aí pra gente que já que ela é uma separação né das das reologias da da reologia das rochas ali então muito provavelmente a gente teve a construção dela digamos assim eu imagino pelo menos né eu acredito que sim também porque a gente já vai ter o começo dessa diferença porque a gente já vai ter a terra em si né então acho que talvez antes de se formar a terra propriamente dita talvez ainda não mas nesse no Arqueano eu acredito que já sim boa pergunta é então bom a gente tem ó diversas pessoas aqui parabenizando e elogiando aí sua apresentação e de pergunta o pessoal ficou sem conseguir fazer pergunta porque disse que foi tão esclarecedor que acho que o Arqueano é tão bizarro que às vezes a gente nem sabe o que pergunta porque tem coisas que são muito abstração assim por exemplo eu mostrei esses modelos né existem vários nomes para esses modelos mas é claro que isso é um é um modelo né não chega a ser uma teoria em si bem formulada com demonstrações bem bem evidentes né que a gente tem o registro é muito pouco e a gente tem então essas abstrações de quem estuda o Arqueano e às vezes acho que a gente fica até perdido assim tipo nossa será que estou filosofando ou estou fazendo geologia a gente acha que a gente vai ter sempre os dados né e como são coisas tão antigas às vezes é mais difícil desvendar né porque os dados às vezes estão mexidos por conta de eventos posteriores né então é muito difícil contar a história de do ambiente tão longe né dos registros que a gente tem hoje a gente tem uma outra pergunta aqui agora do Marcelo Galé então quanto aos granitos potássicos arqueanos podem ocorrer mineralizações metálicas associadas a estes é podem ocorrer sim tem tem né em granitos arqueanos a gente tem mineralizações associadas é a gente tem inclusive na minha área de mestrado a gente tem os depósitos do São Sebastião e mina de turmalina no Grinstonberg de Pitangui e a gente tem intrusão de grandes potássicos próximo a esse Grinston e essas intrusões potássicas elas estão associadas com mineralizações de ouro ah bem legal nossa de ouro naquela época já né os depósitos se formando é ele depois foi retrabalhado né esse ouro foi retrabalhado por múltiplos estágios mas acredito que esses estágios sejam arqueanos para a mineralização legal essa questão só de ver granitos arqueanos né quando você mostrou aí a gente já evolui um pouco o pensamento né a gente pensa no arqueano mais com rochas mais básicas de mais altas temperaturas essas questões todas e pô ver que a gente TTGs tudo bem a gente até imaginava mas eram tonalitos frongimitos a gente sabe que são mais associados a a uma composição mais cálcica né então um pouco mais com o pezinho mais próximo de ficar básico ali mas aí quando a gente vê granitos potássicos acontecer é uma coisa assim que a gente não espera tanto quando a gente comenta sobre o arqueano em si né é a gente vai ter principalmente no final do arqueano na transição arqueano para o terosóico aí a gente vai ter um aumento desses grandes potássicos a gente tem o surgimento dos anuctóides então acho que tem mudado bastante essa visão né de que o arqueano era tudo máfico que era tudo o Greenstone Belt então a gente tem mostrado que já existiam na verdade a formação dos primeiros continentes félsicos né a gente já tem essas intrusões de granitos e ao meu ver a gente teria várias coisas acontecendo ao mesmo tempo não acredito que você teria o a tectônica de poxa começou aqui eu acredito que você teria a formação em separada né em diversos lugares estaria acontecendo uma coisa diferente então um lugar já estaria mais evoluído com granitos outros ainda não legal chegou mais uma pergunta do Carlos que é em relação com as correntes de convecção do manto durante o arqueano como é que seria o modelo e as plumas mantélicas eram mais comuns do que no fanerozoico sim espera-se que teriam mais plumas principalmente a gente vê isso que acredito também em outros planetas do sistema solar que a gente tem não ter tectônica de placas ativas a gente vê essas mudanças principalmente como plumas então essas convecções do manto elas seriam mais viscosas né então talvez elas fossem mais lentas acredita-se que elas tinham uma duração maior e a gente teria a formação de super plumas essas plumas inclusive né provavelmente formaram as primeiras crostas máficas que surgiram na terra e elas tinham maior conteúdo de magnésio esse magnésio tinha maior conteúdo de magnésio então é acredito que sim né que a gente tinha plumas eram mais comuns no fanerozoico principalmente quanto mais a gente recua no no tempo geológico entendi apareceu mais uma da Ana Thaísa que com a pergunta do do Marcelo ela surgiu uma dúvida que se poderia ter mineralizações que hoje não ocorrem mais por conta dessa diferenciação do manto acho que desconheço mineralizações que seriam mais comuns naquela época talvez eu pelo menos não tenho conhecimento sobre algo específico né dessa em relação a essa por causa da diferenciação do manto beleza é isso Paola muito obrigado novamente o pessoal que acompanhou a gente adorou a gente teve uma média muito boa de 40 pessoas acompanhando a gente durante toda a apresentação o pessoal aqui até que não é da da geologia dizendo que entendeu tudo e aqui vários elogios e agradecemos novamente vir aqui dispor esse tempo seu para ensinar um pouquinho para a gente sobre o arqueano e futuramente a gente se você puder aí arrumar uma outra um outro tema tão legal para mostrar para a gente as portas estão abertas para você voltar em algum outro momento eu que agradeço o convite fiquei bem feliz com o convite é um tema que eu gosto bastante de falar se deixar a pessoa empolga e começar a falar do arqueano até o fim da vida obrigada pelo convite por todos que vieram assistir tem bastante gente aqui tem uns amigos meus só vou ficar devendo a pergunta do Carlos Mário vou dar uma pesquisada viu Carlos ver se se encontra alguma coisa sobre a sua pergunta que eu fiquei devendo é isso obrigada Lucas obrigada a todos que assistiram e obrigada ao canal Geologia Geral valeu pessoal uma boa noite a todos ou bom dia e boa tarde se você está vendo em algum outro momento beleza boa noite pessoal valeu pela pelos ouvintes até o fim